O Hendrick não atendeu as crianças lá. Rapaziada, chegou a terrível Data FIFA, hein? Todo mundo odeia a Data FIFA, ninguém aguenta esses jogos da Seleção Brasileira, mas eis que vai rolar essa semana aí, Brasil e Equador e Brasil e Paraguai. E o Crack Neto simplesmente detonou a chegada da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, Hendrick, apenas o Bruno Guimarães atendeu os fãs na entrada do hotel e o Crack Neto simplesmente descascou eles lá no programa. Se liga só, esse corte, rapidão. É o Bruno, é o Bruno Guimarães, olha a diferença, atendendo todo mundo, tirando foto, por que a gente não tem mais Veloso, Souza e Leandro Queçada? A gente não tem mais isso aí, ó, passa o Hendrick, 17 anos, truta, rico, bilionário, e vai ser. Assinou uma camisinha lá. Pô, passa o Alisson, atende quem tá dentro do hotel, que a imagem é essa, irmão. Não, custa ficar lá os caras, custa o Júnior, o Donival Júnior, custa aí o Rodrigo Vessoni, Vessoni não, o Rodrigo Caetano, que por sinal, Vessoni, eu te amo. Pô, olha o militão, dá uma olhada, tchau, olha o Hendrick, cumprimenta ali o cara ali, aí vai. Que isso, cara? O que vocês ganharam na seleção? Vamos lá, o que vocês ganharam na seleção brasileira? Qual o título que vocês têm? Rivaldo, campeão do mundo. Ronaldo, campeão do mundo. Romário, campeão do mundo. Bebeto, campeão do mundo. Ronaldinho. Ronaldinho, monstro. O que você pensa que você é? Mas por que vocês não atendem as pessoas ali, ó? Por que vocês não vão ali, tem o Curitiba. Por que vocês estão cansados de vir de primeira classe? Cada um vem com o seu avião. E que tá tudo certo, irmão. E tá tudo certo. Pô, custa o Hendrick, ela tirou uma foto, o único que ficou que é monstro é o Vinícius Júnior. E aí, rapaziada, você concorda com o Crack Neto? Eu particularmente acho que ele exagerou, hein? Esse personagem do Crack Neto aí tá cada dia mais exagerado. Tudo pra ganhar audiência. E aí, você concorda com ele ou não? Eu acredito ali que na chegada tem muita gente que veio da Europa, tá cansado aí. A viagem é bem longa. Mas bem que eles podiam ter atendido melhor os fãs ali que estavam esperando eles, né? Mas eu acho que foi um exagero aí do Crack Neto. E aí, você concorda com ele ou comigo? Fala aí nos comentários. Fala aí, gente.